Ai, gente, eu amo esse lugar. É ótimo pra pegar uma coleção assim, né? Três Tigres Tristes, novo longa do cineasta Gustavo Vinagre, traz três adolescentes numa São Paulo pandêmica. Esse filme foi roteirizado, filmado e finalizado durante a pandemia? Então, na verdade, a primeira versão do roteiro eu escrevi em 2016 e partiu muito da gênese dos três personagens. E eram os três perambulando pela cidade, mas cada um separado do outro, eles só se encontravam no final, numa festa. E aí surgiu um edital, eu mudei muito o roteiro com a ajuda da Tainá Müringer, que é roteirista também, a gente fez o roteiro crescer bastante. E aí a gente conseguiu o dinheiro pra fazer o filme. Em março de 2020 veio a pandemia, a gente teve que parar. E aí ficou essa questão, né? Pra mim não fazia sentido fazer um filme nas ruas de São Paulo fingindo que não havia uma pandemia. Então, eu voltei pro roteiro. A gente não sabia quando seria possível filmar. Então, a Ancine também tava paralisada, não nos dava respostas, não nos dava mais deadline, nem mais orçamento, né? Pra lidar com os protocolos de segurança. Então, a gente foi muito impactado pelos protocolos de segurança. O orçamento foi impactado. Então, eu também fiz esse trabalho de reescrita também, de novo, diminuindo um pouco o filme, deixando ele mais conciso. Alguns personagens caíram. E abracei a pandemia, porque pra mim não fazia sentido fazer um filme de época, né? Enfim, um filme fingindo que não estava passando nos tempos que a gente estava passando. Aí a gente esperou o máximo que a gente pôde até conseguir filmar. Quando o deadline estava se aproximando, a gente filmou em junho de 2021. E aí, coincidentemente, veio a vacina. Todo mundo da equipe se vacinou. E, por sorte e pela ciência, ninguém se contaminou. A gente tem nesse filme um artista vivendo o luto pela perda do namorado. Tem uma trans focada no vestibular. E uma drag soropositiva. Me fala da ideia de colocar esses personagens no centro de um filme, enfim, de chamar atenção pra essas pessoas. É, como eu disse, a primeira coisa que eu criei foram os personagens. E, a partir desses personagens, veio toda a história ao redor deles. E, pra mim, cada um deles representa um pouco o tempo, né? Que o filme fala também do tempo, se o tempo existe ou não. E tem essa brincadeira com esquecer e lembrar. Então, pra mim, o Pedro representa o passado, né? Que é esse jovem homem que está lembrando sempre do namorado morto. Ele está apegado ao passado. A Isabela está focada no futuro, nos estudos, em se tornar uma mulher poderosa e rica. E o Jonathan está chegando em São Paulo e está vivendo o presente. Então, ele se deixa levar por tudo que vai aparecendo, né? E, pra mim, era muito importante, enfim, como pessoa LGBT, colocar as nossas histórias no centro da narrativa. Eu tinha acabado também de fazer um filme que foi muito importante pra mim, que é o Deus tem AIDS, que é um documentário sobre artistas vivendo com HIV e falando disso abertamente nas suas obras. E, com o contato com essas pessoas, também eu entendi a importância de levar personagens soropositivos pra tela grande em outro momento, em outro estágio da relação deles com a doença, né? Porque, em geral, a gente vê filmes que são sobre os anos 80, sobre as pessoas morrendo, ou, então, sobre alguém recebendo diagnóstico e tendo a lidar com a notícia de que é soropositivo. E eu queria trazer um personagem em outro momento dessa relação, que é quando ele descobre que ele é intransmissível, que é uma informação que eu acho que é muito importante e que é muito pouco divulgada, né? Que quando a pessoa tem uma carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. E eu queria... é isso, poder discutir tudo isso e trazer isso pro centro da narrativa. E aí a questão do HIV também acabou ficando... ganhando um peso maior com a pandemia, né? Que já existia isso na primeira versão do roteiro, mas com a pandemia é inevitável a comparação do que foi a epidemia da AIDS com o tratamento da pandemia, né? Do coronavírus. É. O HIV esqueceu você. Oi? Agora sua carga viral está indetectável. Isso significa que você não transmite mais o vírus. Intransmissível. É, meu bem. A vida é que segue. Fala pra gente quem são esses atores que dão seus próprios nomes aos personagens. Então, são três jovens atores que nunca tinham feito nenhum trabalho no cinema, mas que são atores e que já tinham trabalhado no teatro. É a Isabela Pereira, o Jonathan Vieira e o Pedro Ribeiro. Eu encontrei eles através de um casting um pouco improvisado que eu fiz basicamente através de redes sociais. Eu queria pessoas que parecessem muito jovens, que eu queria que o filme tivesse uma aura um pouco juvenil, quase infantil e trazer um pouco dessa inocência. Quando eles topavam, a gente fazia uma conversa de câmera e aí, por fim, eu pedia uma pequena cena, um pequeno teste, eles me mandavam e foi assim que a gente chegou em contato com eles. É, galera, não perde tempo, né? É sobre isso. É, chorar pra não rir. Me fala dessas suas opções narrativas. O filme tem barulho de videogame, tem meme, enfim, ele quer um diálogo, certamente ele quer dialogar com essa geração nova, né? Que isso. Tarde demais, mamãe. Eu queria fazer um filme que fosse divertido, apesar de vários temas pesados, que olhasse pra esse momento, mas também que entendesse que o ser humano é esse ser que tenta também o tempo todo normalizar as tragédias pra continuar vivendo e pra seguir adiante e como a gente também vai naturalizando certas tragédias. E é isso. E a trilha sonora que você falou, ah, barulho de videogame, eu sempre quis ter algo de cartoon no filme, assim, que parecesse um pouco, que dialogasse com essa coisa cartunesca. E aí, basicamente, a gente recuperou canções muito antigas, até por causa do nosso orçamento ser apertado. Então, são todas canções com direitos autorais livres, canções clássicas brasileiras. A gente retomou e o João Marco de Almeida ajudou a dar uma nova roupagem pra essas canções com esses sintetizadores que você ouve no filme. Que fofo! É impressionante olhar pra filmografia do Gustavo e não questionar isso, né? Como fazer tantos filmes em tão pouco tempo, na verdade, assim. E pelo que você tá falando, eu acho que saber filmar com um orçamento mais um chute talvez seja uma resposta pra essa filmografia tão longa. É, eu acho que são várias coisas, né? Assim, eu tenho 15 curtas, 6 longas. Eu acho que é uma combinação de privilégios, por ser um cara branco, de classe média, e de poder me dar o luxo de ter amigos que vão topar trabalhar de graça. O que também é algo que me preocupa, porque acaba deixando a equipe sempre também a mesma, porque quem são as pessoas que podem se dar ao luxo de trabalhar de graça e me ajudar a fazer os filmes. E também acho que tem muito a ver com a minha formação em Cuba, que estudando lá, esses três anos que eu fiquei e produzindo lá, a gente tinha que lidar muito com a falta de materialidade, assim. É uma escassez física de matéria-prima muito grande, né? Então, eu acho que eu aprendi também a reaproveitar muito as coisas, o que dá errado, enfim, utilizar os erros como linguagem, e também já pensar desde antes no roteiro também o que é possível fazer com o equipamento que eu tenho, com as pessoas que estão disponíveis, com o dinheiro que eu tenho. Então, a minha criatividade já fica muito atrelada ao tamanho da produção, assim. Gustavo, obrigado pela entrevista, boa sorte com os filmes, e, enfim, em breve venham muitos outros.